Música Estamos aqui com a Rebeca Gregório, a nossa campeã de handball. Rebeca, você fez o juramento hoje. Ela representou todos os atletas aqui nos jogos, na cerimônia de abertura. Rebeca, explica pra gente essa emoção, o que você sentiu hoje em representar todos os atletas. Foi bem importante pra mim, porque foi a primeira competição que eu disputei, assim que eu comecei. E aí, com o passar dos anos, eu fui aprendendo muito pra jogar aqui. Então, a cada ano que eu vinha jogar, eu crescia mais, eu subia de posição. No primeiro ano que eu joguei, a gente perdeu o primeiro jogo. No segundo, a gente perdeu a semi. E aí, no último ano que eu joguei, que foi em 2016, a gente foi campeã. E aí, eu ganhei destaque da competição. Ninguém acredita, né? Que a gente pode chegar. Nem eu, quando eu comecei, eu imaginava que eu fosse chegar tão longe assim. Então, pra mim, é muito gratificante olhar pra trás e ver tudo que eu conquistei. Que foi, assim, foi muita ajuda do quadro, né? Que eu vou técnico. E a minha mãe também, minha mãe e meu pai, que me ajudaram muito. Família muito gratificante nesse momento. Me deram muito apoio. Então, pra mim, é muito gratificante ver tudo que eu passei e onde eu tô chegando. E por isso, a gente tem que incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, pra participar do esporte. Porque o esporte é cidadania, o esporte é alegria, o esporte é vida e o esporte é saúde. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de ter várias medalhas e esse ano também vamos competir. Mas o importante não são as medalhas, o importante é a interação que acontece entre os jovens. Eu sempre tive esse caminho, participei de projetos sociais contra crianças e sei a diferença que faz na vida das pessoas, que faz a vida do ser humano, principalmente na vida das crianças, a gente ter o esporte como referência. Isso que é principalmente do esporte, a gente ter lição pra levar as pessoas, levar nossas crianças pro lado do bem, pro lado bom da nossa vida. E é isso que a gente quer. É isso que a gente pode deixar de legado pro município de Magé. Magé, no ano passado, teve uma grande evolução dentro dos jovens. Nós fomos no sexto colocado. Esse ano nós temos uma proteção muito grande de poder melhorar essa estimativa, que a gente possa alugar mais um degrauzinho nessa nossa conjuntura. Dizer, prefeito, que eu tenho um agradecimento hoje também à Secretaria de Educação, à secretária Alisson, que proporcionou aqui a vinda de mais pessoas, mais jovens dentro da parte do atletismo. Isso vai ganhar mais rendimento, a gente vai ter a possibilidade de melhorar nossas marcas. Então a gente está unido, coeso, com essa filosofia que só tem a ganhar. Agradecer aos munícipes que acreditam no nosso trabalho, estão vendo aí o esforço que o município está fazendo, se dedicando, aprimorando cada vez mais. Isso só não faz fortalecer e trabalhar cada vez mais. Hoje é um dia especialmente porque parte dessa reunião do ano passado bateu na trave, quase todos os campeões, foram vice, e aí o campeão voltou, porque em 2016 ele foi campeão, em 2014, em 2017 vice, e em 2018 o campeão novamente, então o campeão voltou. O nosso momento todo não está aqui explicado, eu estou 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 aqui explicado, tudo que a gente passou, todas as necessidades, estamos aqui mostrando o que a magia é capaz, a magia nos enche de orgulho, estamos aí, o ano continuou, vamos encher o ouro do município. Prefeitura Municipal de Magé, fazendo mais com menos.